Já nós estamos de volta para a segunda parte do Cabo Verde Magazine com mais informação que Santa Marca é quinta-feira. Na Fogo, durante praticamente um mês, crianças e jovens com idade entre 10 e 18 anos participam no primeiro São Felipe Coding Summer Bootcamp, o evento que participa, ou melhor que esse participante, fica contente com essa participação e durante esse evento, eles apresentam, portanto, algumas ideias e projetos. A Câmara Municipal de São Felipe promete para o próximo ano a larga iniciativa a mais jovens e crianças. Centro Sete Sols e Sete Luas, Naldo São Pedro, estava cheio de crianças e jovens, fadigado para a baú hoje a experimentar projetos que quis 40 programadores Miodin, de 10 a 18 anos de idade, fazer durante a primeira edição de São Felipe Coding Summer Bootcamp, que dura mais ou menos um mês. Esli foi uma maneira que a Câmara de São Felipe Achepa ocupa tempo livre de meninos na verão, mas também dá chance de entrar mais fundo no mundo de tecnologia. Ali no Busca, introduz em meninos um pouco de cada um de que as artes. Primeiro, no começo é para o desenvolvimento de jogos. Ali no Cabo, no mostraso de tecnologia que chama Scratch, que é desenvolvimento utilizando blocos de códigos, um desenvolvimento mais visual. Depois no passo é para o desenvolvimento web, onde introduzimos algumas tecnologias. Na verdade, é que as tecnologias de web habitual, HTML, CSS e JavaScript. Ali estive em contato com a primeira linguagem de programação, que nesse caso é JavaScript. Depois no passo é aquele componente web ali. No bairro, no bem mostraso, mas não pode associar software e hardware. Ali no bem desenvolve utilizando microcontroladores, mais especificamente Arduino. De acordo com o formador Erickson Vaz, todo esse trabalho resulta em vários projetos. Se uma horta inteligente, que pode ser comandada de longe, um parque de estacionamento inteligente, que demonstra onde tem vagas na cidade, um caso inteligente, onde pode cender luz, comandar tomadas e outros eletrodomésticos, e fazer jogos e outros projetos. Meninos pequenos têm sempre uma facilidade maior para aprender coisas novas. Ainda mais se aquilo que está aprendendo é algo que está utilizando diariamente no cotidiano. Para o que está usando, está na banda que ele usa no menino, que é curiosidade. Exato. Então, a partir do momento que está curioso, depois não pode ler aquela curiosidade para não ter mais interesse. Que esses pequenos programadores gostem das experiências e a cidade que a própria Benfica trabalha nas áreas no futuro, se me contando Maria Tavares, Gui Vandro Tavares e Lucas Andrade. Achei incrível. O que é que tu aprendeste aqui? Aprendi a programar, a fazer alguns jogos e a desenvolver o meu pensamento lógico. Programa em um site, parecido com o YouTube. Também fazemos alguns jogos nos cortes. Quando eu estou bem limpo, eu tenho uma recrutura de computadores, eu tenho uma tecnologia que eu quiser. Depois, eu vou bater a baila, o interesse aumenta. Vou querer falar, mas se o próximo ano torna a fazer outro São Filipe Summer Bootcamp, à volta participe? Sim. Está muito interessante, tem que aprender mais coisas, para ir mais longe. São Filipe Summer Bootcamp é uma ideia de Câmara Municipal de São Filipe, que conta com a parceria de Green Studios, Rift One Technologies, Unitel tem mais de financiamento de PNUD, na valor de 1.500 conto. Nuiia Silva, presidente de Câmara, flama a intenção em fazer com que meninos deixem de ser apenas utilizadores de tecnologia, Pespasata Produze também. Se Cabo Verde pode ter alguma dificuldade na competir no mundo pela via de recursos naturais que catabunda na nossa terra, enquanto recursos endógenos, para não poder desenvolver determinadas áreas do setor industrial ou produtivo, já na área do inteligível ou do capital humano, o céu é o limite. Daí que aposta na formação, aposta na capacitação, e tem que as iniciativas de bootcamp, bootcamp, de campos de verão, que tem que introduzir alunos em outros tipos de atividades, mas que é capaz de despertar para áreas de ciências, tecnologias, é fundamental. E não tenho certeza, mas se não pega esse caminho ali, junto com aquilo que é a política da educação, mas se nós tudo não fazemos parte, de ali 10, 20 ou 30 anos, não pode ter um cabo verde, que é uma massa crítica extremamente desenvolvida e capaz de competir em várias áreas, sobretudo na área do digital. Para o próximo ano, esse quer fazer com que mais crianças participem, já que essa primeira edição teve seu sucesso e houve seu procura. Exotando Câmara, quer também incluir Ministério da Educação, Nose e outros parceiros. Entrega de certificados, está agendado para amanhã, sexta-feira.